Olá, bom dia para você. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A Receita Federal identificou neste ano mais de 73 bilhões de reais em créditos tributários. São impostos devidos somados a multas e juros. Os números são de um balanço das principais operações de fiscalização este ano. Mais de 73 bilhões de reais em créditos tributários foram identificados pela Receita Federal de janeiro a agosto deste ano. Eles são resultados de auditorias envolvendo fundos de investimento em participações e operações especiais, por exemplo. A Operação Ararate, que investiga lavagem de dinheiro, corrupção e crimes contra o sistema financeiro nacional no Mato Grosso, já tem lançamentos de cerca de 250 milhões de reais. A Greenfield, deflagrada no começo do mês, que busca fraudes em fundos de pensão, já foi responsável pela recuperação de quase um milhão e meio de reais e ainda tem 100 alvos em investigação. E a Operação Lava Jato, que teve as investigações iniciadas na Receita Federal em 2012, já recuperou 6 bilhões e meio de reais até agora. E esse valor deve aumentar. Em relação à Operação Lava Jato, nós começamos a Lava Jato antes mesmo da deflagração dela externamente. Nós temos até agora, constituído na Lava Jato, 6 bilhões e 500 milhões de reais já autuados. E temos uma expectativa de até o final do ano lançar mais 1 bilhão e 500 milhões. Então, até o final do ano, nós temos uma expectativa de 8 bilhões de lançamento. Além das operações especiais, a Receita Federal está de olho nos brasileiros com recursos não declarados fora do país. Levantamentos com base em informações recebidas dos Estados Unidos em setembro do ano passado mostram que dos 915 brasileiros com rendimentos mais expressivos no país da América do Norte, apenas 277 haviam declarados ativos à Receita Federal. Para melhorar a identificação desses contribuintes, o Brasil aderiu à Convenção Multilateral para Intercâmbio Internacional de Informações Tributárias, que prevê a troca automática de dados com outros países a partir de janeiro do ano que vem. Além disso, a Receita quer firmar acordos bilaterais para ter acesso a dados retroativos sobre rendimentos brasileiros no exterior não declarados ao fisco. Nós estamos negociando acordos executivos com alguns países que são de nosso interesse para que esses dados, que esse acesso às informações, sejam retroativos. Já iniciamos discussões com a Suíça e com o Panamá e temos expectativa que com esses países nós consigamos ter acesso às informações retroativas. A autonomia para escolher as matérias de maior afinidade e a opção de formação técnica profissional na carga horária da escola. Esse é o foco do novo ensino médio, que será encaminhado pelo governo por medida provisória ao Congresso Nacional. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Oi, Renata. Exatamente. Nesse novo modelo, a ideia é que os alunos tenham um currículo flexível no ensino médio. O que o governo quer, o que o governo propõe? Que na primeira metade desse período de três anos do ensino médio, todos os estudantes tenham aulas de disciplinas obrigatórias comuns. Essas disciplinas vão estar divididas em quatro grandes áreas do conhecimento. Quais são? Linguagens, matemáticas, ciências da natureza e ciências humanas. O número de disciplinas obrigatórias, que hoje chega a 13, também vai ser reduzido. Aí, na segunda metade desse período de três anos do ensino médio, o aluno vai poder fazer a opção por qual área do conhecimento quer se aprofundar e também ter educação, ter formação técnica e profissional dentro da carga horária do ensino regular. O governo também quer aumentar o número de horas dos alunos dentro de sala de aula, ajudando a implementar a educação em tempo integral nas escolas de todo o país. Para isso, estão previstos investimentos de um bilhão e meio de reais nos próximos dois anos, inclusive para garantir que pelo menos 500 mil novos estudantes do ensino médio estejam inseridos nessa modalidade. Bom, diante dessas mudanças, a nossa equipe, a equipe da TVNBR, preparou uma reportagem para mostrar o que os estudantes de hoje do ensino médio estão pensando sobre essa iniciativa do governo. Vamos ver. Cinco horas diárias de aula, 13 disciplinas, 3 anos de duração. É assim que está estruturado o ensino médio hoje. Neste colégio de Brasília, professor e alunos do terceiro ano do ensino médio discutiram as mudanças nas séries finais do ensino regular propostas pelo Ministério da Educação. A ideia de trazer matérias da faculdade para o último ano, como, por exemplo, física avançada, química, cálculo 1, você focar isso no estudo do aluno é extremamente interessante porque ele já vai estar se preparando para o que vai vir depois. Acho que algumas disciplinas deviam ser optativas mesmo e outras obrigatórias. E essas que eles dizem ser filosofia, sociologia, poderiam ser optativas e não tirando elas. O que eu observei da proposta de interessante é você focar principalmente na grade curricular em que o aluno vai exercer a profissão futuramente. Ou seja, poderia colocar profissionais muito mais qualificados no mercado. Quanto à crítica, de repente nós estaríamos regredindo um pouquinho no tempo. Nós perderíamos um pouco do senso crítico do indivíduo, uma vez que priorizasse, por exemplo, a área de exatas, deixando de lado a parte de humanas, abolindo algumas disciplinas da área de humanas. O Brasil tem mais de 6 milhões e meio de estudantes matriculados no ensino médio, mas muitos deles acabam não concluindo os estudos. Enquanto que no ensino fundamental a taxa de abandono escolar é de 1,9%, no ensino médio esse percentual é três vezes mais. Para este especialista, o modelo atual do ensino médio não atende aos interesses da educação. Eu acho que essa mudança é positiva no sentido de reconhecer as experiências positivas de outros países. A grande maioria dos países que têm alcançado bons resultados no ensino médio, têm avançado nesse caminho. Então, por esse aspecto também, a gente considera que é um movimento positivo. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais.